Fala galera do YouTube, aqui fala o Jovem Tratista, começando mais um vídeo Hoje eu vou fazer um desafio que tá brincando, bem famoso aí no YouTube Chamado 24 horas O que que é esse desafio 24 horas? Eu vou fazer alguma coisa durante 24 horas E no vídeo de hoje eu vou comer só McDonald's durante as próximas 24 horas Eu vou tomar café, tem que ser McDonald's Pra almoçar, tem que ser McDonald's E vou jantar, tem que ser McDonald's Gente, como é que vai funcionar esse desafio? No meu café da manhã, no almoço, no final de jantar, eu tenho que comer só Aí eu vou pedindo pro live food E vai trazendo Eu vou enchar panos No café da manhã eu não pedi nada por causa que Eu tinha que ir pra escola, eu tinha que comer E não ia dar tempo do McDonald's abrir e entregar pra mim E aí só vai ser a partir do almoço ou até a janta Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pro live food aqui Comer o McDonald's Gente, acabei de fazer o pedido aqui no iFood E agora eu tenho que esperar ele chegar Agora, 2 horas da tarde, eu tenho o inglês Então eu tenho que comer rapidão, que agora já é 1h39 Tem 20 minutos pra almoçar Porque eu fiquei enrolando, não tava com fome Agora eu tenho que comer rapidão Olha o que chegou Eu acho que vou passar mal depois, por causa que é muita gordura, né gente? Faz mal saúde, comei só o lanche Mas não sei o que vai dar, né? Se eu passar mal, bem Se eu não passar mal, amém Acabei de comer meu negócio de canha lá Eu acho que é picanha clubhouse E agora eu vou comer meus nuggets Não é assim que fala, eu acho que é nuggets Eu gosto de falar com meus sultais Tipo assim, ó McDonald's, nuggets, no jeep E aí, eu vou comer isso aqui Daqui a pouco ainda tem o milkshake que eu comprei também Que é muito bom E eu não sei se eu vou comentar comer isso aqui toda hora Porque é bem divertido comer McDonald's Mas não vendo que isso vai dar Agora eu vou entrar na aula de inglês E daqui a pouco eu volto a gravar pra vocês E gente, olha como é que funciona Milkshakezinho Assistindo aula de inglês Comendo McDonald's Essa é a minha rotina Gravando, estudando Tirando fotos no Instagram Trazendo conteúdo Isso tudo Terminar de comer esse milkshake Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês Muito sincera Comer McDonald's um dia inteiro Não dá não É muita gordura, gente Isso é louco Gente, recriei no inglês agora Agora eu tenho 15 minutos de descanso E gente, sexta-feira pra mim é um dia mais corrido Agora eu tenho aula de manhã Depois eu tenho das 2 às 5 horas de inglês Aí só dá tempo de fazer outras coisas bem rápido Então vou fazer algumas coisas que eu preciso fazer aqui no computador Durante esses 15 minutos Depois eu tenho que voltar pra aula Que é legal Galera, acabei de acabar o meu inglês Já editei as fotos que eu tenho que postar hoje pro Instagram E eu também preciso fazer a descrição pra foto Preciso pensar no conteúdo legal pra passar na descrição Porque a copa eu já fiz Agora eu tô foto-writing Pra acabar com todas as coisas Gente, começou a chover aqui Uma chuvinha boa E daqui a pouco eu tenho que pedir mais um McDonald's Porque eu preciso jantar E a janta vocês sabem o que quer, né? Tem que ser E gente, sinceramente Eu acho que não é muito bom a gente ficar comendo muito McDonald's Porque é bastante gorduroso E faz mal pra saúde Mas um dia só Pelo entretenimento de vocês que estão fazendo isso Então já vai deixando seu like E se inscrevendo no canal também Galera, já tá ficando de noite aqui Vou mostrar pra vocês aqui fora Tá uma chuvinha muito gostosa Pra eu comer mais uma vez Nossa senhora Já cansei de comer McDonald's E olha que eu só comi uma vez E nossa, eu tô me sentindo meio estranho Depois de ter comido aquele McDonald's lá Porque eu acho que eu pedi Com muita gordura Eu já falei gordura até de vez nesse vídeo Mas é que eu pedi o que mais tem Que tem cheddar Tem um tanto de coisa lá E sei lá Eu tô com dor de barriga, eu acho Gente, olha esse tempinho que tá Olha só Ó, não deixei Nogueira Gente do céu NU Cê é louco Eu acho que não vou comer McDonald's tão cedo Eu acabei de jantar aqui agora, gente E olha, escreva nos comentários Uma ideia de 24 horas Pra eu trazer aqui pro canal Mas acho que missão dada É missão cumprida Eu consegui vencer Essas 24 horas Comendo McDonald's Não foi uma tarefa difícil Mas também não foi tão fácil Sei lá Comece a enjoar Depois você come Doze e cinco E gente Foi esse vídeo Se você gostou Não se esquece Deixar o like aqui embaixo E também me siga no meu site social Que tá aparecendo aqui em cima Muito obrigado por assistir até aqui Valeu Falou E até mais E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti